Ezequiel 10 apresenta a visão das brasas acesas que deviam ser espalhadas sobre a cidade e também apresenta a visão das quatro rodas junto aos querubins. Este capítulo e o próximo descrevem a glória do Senhor partindo lentamente do templo indo em direção ao oriente, parando no Monte das Oliveiras para ver se alguém se arrependeria para poder viver. Os versículos 9 a 17 nos lembram claramente o capítulo 1, onde Deus mostra a sua soberania. Ou seja, a narrativa mostra que Deus está diretamente ligado aos eventos que levariam à queda de Jerusalém. O verso 12 traz uma informação muito, mas muito interessante. Diz assim, É também tranquilizador saber que Ele está plenamente ciente de cada um de nós. Isto nos fala de um Deus pessoal, de um Deus cuidadoso e também interessado em nossa vida. É esse Deus que quer estar próximo de você neste dia. Por isso, eu espero que Deus abençoe ricamente você no dia de hoje.